Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje trago-vos um rolo, mas não é um rolo de saltos. É um bocadinho porque tem coisas de saltos. Não é um rolo de primavera, enfim. São várias coisas que comprei assim ultimamente e que ainda não vos tinha mostrado. Eu no início do ano acho que eu fiz um rolo de saltos. Há sempre algumas coisas que eu costumo esperar para comprar nos saltos e depois compro mais quantidade e costumo fazer um rolo aqui para vocês. No entanto, eu sinto que este ano excedi-me um bocadinho e comprei algumas coisinhas e tenho mandado vir algumas coisas. No entanto, já abrandei, prometo. Mas pronto, comprei algumas coisas ultimamente e não fiz nenhum rolo nem nada aqui para o YouTube. No entanto, são coisinhas que eu já fui mostrando pelo TikTok e pronto, se vocês ainda não me seguem por lá, sigam-me porque eu vou partilhando sempre estas coisinhas por lá. Mas como sei que há algumas pessoas que não têm a plataforma ou não me seguem por lá, vamos fazer um videozinho aqui também para o YouTube porque eu sei que é um vídeo que vocês gostam de ver. Também é um vídeo que eu gosto muito de ver para as outras pessoas. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Então, passado para aí uma semana e pouco de eu fazer o último rolo que eu fiz aqui para o YouTube, eu comprei uma coisa que eu queria há muito tempo. Comprei estas babies, eu já as queria há tanto tempo, são as Air Jordan 1 Low. É assim, eu adoro sapatilhas de todo tipo, obviamente que adoro Jordan, Dunk e assim, mas todos os outros tipos também. No entanto, a pessoa não é rica, não é mesmo? Então, não posso estar sempre a comprar. Mas pronto, eu já as queria há mesmo muito tempo e comprei as a 105€. Comprei na Corir e comprei as a 105€ porque eu costumo comprar calçado na parte de criança. Abaixo já falei isto num video há uns anos atrás quando vos mostrei umas... O que é que eu tinha comprado? Umas Air Force. E pronto, é uma coisa que eu costumo fazer e se vocês calçarem até ao 39, acho eu, há algumas lojas que têm calçado até esse número. Portanto, como eu calço 37, 38, eu costumo comprar quase sempre as minhas sapatilhas na parte de criança. E pronto, é isso. Depois, ainda nos saltos, quando os saltos já estavam quase a acabar, ainda comprei outra coisinha que eu queria muito, que é sim uma saia parachute ou cargo, como queiram chamar. Eu acho que ela lá no site diz parachute, mas pronto, estão a ver. É linda, eu sei que é uma coisa que nem toda a gente gosta, não é uma coisa que toda a gente se veja a usar, mas olhem, eu tenho usado e amo, e tipo, eu quero em todas as cores. E eu já não sei em que tamanho é que eu trouxe. Ah, ok, eu trouxe em M, e eu sou tipo um XS ou um S, só que já só havia M, ou lá o que era, e eu fiquei, não, eu vou levar à mesma, porquê? Porque a saia custava, eu até tenho aqui para ver, para não me esquecer, a saia custava 35,99€, e eu comprei a 7,99€. Tipo, vocês estão a perceber, eu cá queria saber se era M, eu só queria estrazer. E pronto, como ela dá para ajustar, não houve problema nenhum em ser M. E pronto, ela aqui assim atrás tem uma aberturazinha, já tenho algumas fotos com elas no Insta, portanto, vão lá ver, eu adorei. Depois vamos passar para a XS, eu acho que isto que eu vos vou mostrar são duas encomendas diferentes, portanto, já foi há algum tempo. Não me orgulho muito de comprar nesta loja, mas não costumo comprar roupa, só compro tipo acessórios e coisa assim, então eu não me sinto tão mal. Vamos só passar à frente. Então, uma coisinha que eu comprei foi esta malinha, branca, e vou por aqui assim de lá, senão vou confundir com o meu top. Ela é muito fofinha, tem assim um fechozinho dourado, é muito querido. Por dentro não tem bolsos, não tem compartimentos nenhums, é assim. O material é assim, ela custou 4€, e é assim. É fixe, mas não é incrível, pronto. É o material de 4€, digamos. Pronto, não tinha assim nenhuma branquinha, e mandei vir esta. Depois mandei vir um pack de anéis a 90 cêntimos, e eu acho, eu não sei se eram 5, se eram 6, mas pronto, são estes que eu tenho aqui na mão. Vocês já sabem, eu sou obcecala com anéis, então, pronto, vi um packzinho muito giro a 90 cêntimos, então mandei vir. Depois comprei uma coisa que eu queria muito, na verdade eu queria uma da H&M, só que eu nunca mais estava a encontrar, então depois mandei vir esta, que foi esta balaclavazinha, ela dá para pôr em assim, mas também dá para alargar e ficar assim. Sinceramente, ainda não usei muitas vezes, porque tem tal bom tempo e tal, não sei, mas pronto, gosto muito de ver, e o material é super boa, e custou 4,65€. Comprei um packzinho com 4 limas, são 4 limas destas, eu gostei muito, e dá imenso jeito, e custou 1,50€. Agora, vou-vos mostrar uma coisa, que eu, quando fiz o haul para o TikTok, acho que também quis fazer para aqui, porque agora, como já experimentei as coisas, já tenho outro feedback para vos dar, e às vezes uma pessoa a abrir as coisas parece tudo muito bem, mas quando usamos é que percebemos se realmente é bom ou não. Então, eu tinha mandado vir este pentezinho aqui, porque isto dá imenso jeito para puxar o cabelo quando faço este tipo de penteados, ou slick buns e assim, sabem. Pronto, isto dá imenso jeito. Mas a escova dele é assim, e eu achava que isto era o duro suficiente para fazer aquilo que eu preciso. No entanto, não é. Precisava de ser mais dura para ajudar a puxar realmente o cabelo, sabem, para ficar bem preso. Mas pronto, olha, não sei. Ele custou 1,25€, portanto não foi muito estrago, mas sinceramente, como não dá para fazer aquilo que eu quero, eu acho que só usei uma vez para experimentar e como vi que não funcionava, nunca mais usei. Mas pronto, quero experimentar outro que seja mais duro. Outra coisa que eu também comprei e que já usei algumas vezes, mas eu por acaso acho que ainda não fotografei nenhum look com isto, foi as perneiras, que eu usava imenso quando era miúda e depois nunca mais usei e agora voltei a usar. Acho que fica mesmo giro, com botas, com love forse, acho que é muito fixe. Já usei algumas vezes, mas até mesmo agora, para a primavera, quero muito usar porque acho que com saias fica mesmo fofo. É isso. E custou 2,49€. Depois, outra coisa que eu mandei vir foi um pack de dois colares porque eu adoro usar colares de corrente. No entanto, não me perguntem o que é que eu fiz ao meu, simplesmente desapareceu, então eu precisei de substituí-lo. E mandei vir este colarzinho aqui, que é assim, uma corrente, é muito fofo e por acaso, alguma coisa que eu me lembro mal, eu abri, foi que ele é muito mais bonito ao vivo do que nas fotos que eles tinham lá e vinha com outro colar, mas eu não costumo usar muito, portanto eu só comprei mesmo por causa deste e custou 1,49€. Eu comprei na parte de rapazes, mas whatever, gostei muito e uso tipo beda vezes. Outra coisa que também mandei vir foi estes ganchinhos aqui, que eu adoro, acho super fofos, eles dão um imenso jeito para prender o cabelo para maquilhar, no entanto, eu também adoro usá-los no dia a dia, assim de lado, acho que fica mesmo fofinho. E pronto, eu agora só tenho aqui 3, mas eu acho que eles vinham tipo uns 6, ou assim, e custou 1,25€. Também mandei vir uma coisa que estava muito ansiosa por experimentar, que foi este guachazinho. E ele é mesmo querido, adoro a cor, adoro o material, é super bom mesmo, e ele custou 1,50€. E para quem não sabe o que é um guachá, isto basicamente é uma técnica, não sei se asiática ou assim, para fazer massagens faciais e isto supostamente afina o rosto e não sei o que, eu ainda só experimentei uma vez, não, uma vez não, eu experimentei uma vez para o TikTok e fiz um vídeo, depois já experimentei tipo mais 3 vezes ou assim, só que eu queria começar a fazer isto mesmo regularmente, então quero ver se em Abril comece a fazer tipo todas as noites quando estiver a fazer a minha skincare. Mas pronto, há pessoas que têm mesmo resultados incríveis com isto, depois dou-vos o melhor feedback. Já experimentei, ainda não vi resultados porque lá está, ainda só fiz tipo para aí 3 vezes, mas pronto. Outra coisa que também mandei vir, e esta acho que já é da incontrolada, que fiz mais recentemente, mandei vir este Curvex aqui, ele é muito giro, gosto muito da cor, e pronto, ele é muito bom, já usei para aí tipo 2 vezes, porque imaginem, eu gosto de Curvex, no entanto não é aquele acessório que eu uso todos os dias quando estou a maquilhar, sinceramente nunca vi assim uma grande diferença, mas acho que é porque também eu não faço da forma bem, portanto também tenho de investigar melhor, mas pronto, é muito fixe e custou 1,5€. Outra coisa que mandei vir foi um pequezinho de 6 fitas para o cabelo, e mandei vir assim tons nudos, havia outros mais coloridos, que também quero mandar vir agora assim para a primavera e para o verão, no entanto mandei vir esta, que tem esta assim beige, esta preta, eu já tenho uma preta, mas pronto, no entanto, fica, parece que acontecer alguma coisa à outra, depois, esta castaninha, esta cinzenta, depois tem esta, que é assim tipo um amarelo sujo, não sei muito bem, e depois, esta aqui que é assim um castanho caramelo muito gira, e olhem, gostei muito da qualidade, é super boa, no entanto, a única coisa que eu mudaria, era a grossura delas, porque, imaginem, a grossura é ok, no entanto, se fossem só assim, tipo, um centímetrozinho mais grossas, dava ainda melhor, porque eu gosto de pôr, assim, por aqui, e depois, conforme tenho os caracóis, é assim, tipo, eu faço assim, e dá assim um aspecto mais volumoso, não sei bem explicar, e pronto, sinto que com estas, não fazem tão bem, no entanto, gostei muito, e custou 2€. Outra coisinha que mandei vir, foi um pequezinho de duas Beauty Blenders destas, são muito fofas, eu adorei o material, são bem melhores do que algumas que já comprei mais caras, e pronto, isto dá imenso jeito, e pronto, gostei muito do material, e custou 1€, 2€. Por último, da Shein, mandei vir uma coisa, que estava-me a custar imenso, dar tipo 70€, por uma coisa destas, pronto, como vocês sabem, estou a fazer unhas em casa, e, eu faço verniz gel, e com o removedor de gel, eu consigo, remover, as minhas unhas, normalmente, não é? No entanto, eu sinto que uma broca, me ia poupar imenso tempo, então, como eu sou forreta, encontrei esta na Shein, 7€, e 71, e os comentários, eram super bons e tudo, então, eu decidi, bem, porque não? Custa só 7€, havia cor de rosa, preta, branca, acho eu, mas, a que eu gostei mais, foi esta aqui, que é assim, douradinha, acho que ela é mesmo fofa, gostei muito, e pronto, se vocês me seguissem no TikTok, já sabiam desta história, mas, quando, quando a broca chegou, e depois eu fui experimentar, eu fiquei mesmo passada, ah, e vem com, estas pontas aqui, que eu ainda estou, a tentar descobrir, para que é que servem cada uma, mas pronto, isto é todo um processo, depois, o cabozinho, o que é que aconteceu? Eu liguei isto a um cabo da Samsung, ou da Huawei, já não sei, acho que foi Samsung, e, quando eu ligava, isto só dava tipo, bueda pouco, e eu fiquei mesmo, como assim, os comentários eram tão bons, estava toda a gente a falar bem, desta broca, a sério que a minha veio estragada, tipo, no meio de tanta gente, tinha de vir a minha estragada, então eu estava mesmo a ficar chateada, e depois falei disto no TikTok, e o que eu mais gosto, nessa plataforma, é que as pessoas interagem imenso, e dão imensas dicas, muitas das coisas que eu tenho aprendido, a fazer unhas, são de dicas de meninas, que fazem unhas nos comentários, e assim, então, eu adoro a plataforma, nesse sentido, e eu fiquei assim, bem, nem sei se demonstrar este fail, não é? Porque, pá, como assim, só veio a minha estragada, mas, como é que isso trabalha com a realidade, eu disse, olhem, odiei isto, isto não está a funcionar, reclamei, bababéu, e umas raparigas, comentaram a dizer, para eu mudar o carregador, então, eu fui experimentar com o carregador do iPhone, e quando eu cliquei no carregador do iPhone, isto começou a dar com imensa potência, eu fiquei, ok, pronto, afinal é bom, desculpem, falei mal, mas pronto, olhem, gostei muito, acho que se não for para nada assim profissional, serve perfeitamente, ainda não usei, ainda só experimentei nos pés, não é? Mas, pronto, acho que é boa, por isso recomendo. Passando para a Primark, uma coisa que eu comprei, opa, isto foi um bocado de consumismo, na verdade, porque eu não precisava, mas enfim, vi lá, esta saiazita assim, roxa, achei muito fofa, o tecido também é super bom, e ela custava 14€, e estava a 1€, e eu fiquei, bem, é só 1€, tipo, por que não? Pronto, eu sei que isto é um bocado mau, porque realmente nós às vezes queremos comprar as coisas, só porque custavam X preço, e agora está a ver da barato, e isto, pronto, isto faz-nos um bocado mal, confesso que isto foi mesmo consumismo, porque eu não precisava, mas, pronto, porque assim, bem, olha, vou levar, e ainda não o usei, ainda não o vesti, mas vou ver, agora se calhar assim para a primavera, consigo fazer os looks mesmo giros, assim, com esta saia roxinha, e pronto, é muito fofo. Outra coisa que comprei, foram estes óculos assim, bejesitos, acho que não tinha, não, tinha uns bejes, afinal, tenho, mas pronto, achei muito fofos, e pronto, vocês já sabem, eu tenho uma infinidade de coleção de óculos de sol, porque para mim, óculos de sol nunca são demais, é mesmo um vício, porque, enfim, se vocês viram o haul que eu fiz em janeiro, vocês perceberam que eu elouqueci um bocado com os chapéus e tal, e principalmente aqueles de pelinho, e eu elouqueci mesmo, porque depois eu encontrei este, e fui comprar, eu já tinha olhado para ele, dessa vez, quando fui comprar os outros, aqueles mais coloridos, e na verdade, também tinha trazido um verde, portanto, é bastante parecido, no entanto, ele antes custava acho que 7€ ou assim, e estava tipo a 1€, e eu fiquei, ok, eu já tinha olhado para ele, vou fazer looks fixos com isto, então, vamos levar, depois, outras coisas que comprei, que me surpreendeu imenso, foi esta máscara de pestanas, e este blush, vocês me dão bem a perceber, eu tenho usado isto praticamente todos os dias, é um pincel bastante diferente do que aquilo que eu costumo usar, e tem-me surpreendido muito, a máscara de pestanas custou 3€, e o blush custou 2€, o blush também é muito giro, fica mesmo bem na cara, vejam a cor dele, havia várias cores, no entanto, eu trouxe esta, havia assim uma mais forte, e outra mais clarinha, então, fiquei assim, bem, vou trazer aquela que é assim, intermédia, e realmente, a cor dele é muito fixe, portanto, foram dois produtinhos que me surpreenderam muito, e pronto, da Primark, é isto, vamos passar para a H&M, então, na H&M, tenho estas calcinhas, que na verdade, não fui eu que comprei, foi uma no brado, que me ofereceu, no dia dos namorados, são mesmo giras, são assim, tipo, napa, e são roxas, eu sinto que na câmera, elas ficam sempre, tipo, a parecer meias azuladas, mas pronto, elas são assim, roxas, bem, até mais claras, não sei, a câmera não faz jus, deixem-me pôr assim, ao sol, a ver, não, ao sol também ficam péssimas, enfim, e elas custavam 29,99€, e ele comprou 12,99€, e pronto, são muito fixe, depois vamos passar para umas coisinhas, que eu comprei no continente, eu sei que isto pode parecer estranho, mas faz sentido, então, eu precisava de uma mala de viagem, que fosse mais pequenina, porque aquela que eu tenho, é, pronto, é um bocadinho grande, então, eu comprei esta malinha, no continente, não foi dentro do continente, foi, tipo, numa parte de fora, não sei se tem alguma coisa a ver, mas pronto, olha, então, eu comprei esta, a cor é mesmo linda, vocês não estão bem a perceber, eu acho que, não sei, eu acho que na câmera nunca, nunca faz jus, às, às cores, tem assim, a pegazinha, as rodas, são super boas, deslizam super bem, qualquer tipo de, pavimento, gosto, gostei muito, por dentro também tem imenso espaço, pronto, é isso, ela custou 40€, também tem a opção de pôr código, eu pus, obviamente, e pronto, é isso, gostei muito, portanto, se estiverem à procura de malas, aconselho-vos muito estas, porque, fiquei surpreendida, foi muito boa. Depois, também no continente, pronto, lá dentro já, comprei este gel de limpeza, e gostei muito dele mesmo, ele custou, 1,99€, ou seja, nem 2€ custou, e digo-vos que, eu tenho usado isto, praticamente, todos os dias, eu gosto muito de usar gel de limpeza, para quando tira maquilhagem e tudo, no entanto, também já o usei, mesmo como desmaquilhante, e ele tira super bem a maquilhagem, imaginem, máscara de pestanas, e coisas que sejam assim, mais difíceis de tirar, não é muito bom para isso, no entanto, para tirar base, coisa assim na pele, ele funciona super bem, e pronto, tenho gostado mesmo muito dele, no dia em que comprei isto, também tinha comprado, um desmaquilhante, que depois eu também, usei no TikTok, para experimentar se eram bons, e realmente, eu tinha gostado muito, esse desmaquilhante, no entanto, aqui é esperta, fui levar isso para o aeroporto, e esqueci-me das medidas, então, tive de deitar o desmaquilhante fora, porque pronto, não podia levar aquilo para Paris, e foi um fail, mas pronto, e pronto, estamos a chegar ao fim, vamos passar para a pluricosmética, eu comprei este verniz aqui, que é assim, metálico, vocês sabem, eu tenho comprado vernizes novos, quase todos os meses, porque, enfim, a pessoa está viciada, em cores novas, ele é assim, gostei muito, e eu não sei quanto é que ele custou, mas deve ser aquele preço normal, de 6 euros e tal, ou 7 euros, não sei, e acho que este foi assim, o último que eu comprei, acho que os outros, eu se calhar mostrei no outro hall, olhem, já não sei se mostrei ou não, se não mostrei, vejam os vídeos que eu costumo fazer, a fazer as unhas, portanto, foi isso, espero muito tenham gostado, há algumas coisinhas que não mostrei, porque também não são assim, tão interessantes, e vou mostrando pela rede vizinha, portanto, vão-me seguir por lá, sigam-me também pelo Instagram, sigam-me aqui, subscrevam o canal, ativem as justificações, comentem com a vossa opinião, e isso tudo, portanto, é isso, espero muito tenham gostado, um beijinho, e até ao próximo vídeo, tchau!